E as investigações pela morte da jovem Chamile, aqui no município de Sorriso, continuam. Na manhã desta terça-feira, cerca de cinco pessoas acabaram presas por serem autoras deste crime brutal. Hoje, na manhã de hoje, nós, o pessoal aqui da divisão de combate a homicídios e de proteção à pessoa, nós saímos às ruas para efetuar a prisão de alguns envolvidos na morte da Maria Chamile, aquela menina que foi executada naquele matagal ali no barro Amazônia. Depois de ter sido sequestrada numa casa noturna aqui na Avenida Blumenau. Nós saímos com o intuito de cumprir quatro mandatos de prisão. Acabamos trazendo cinco pessoas presas. E a gente continua agora essa investigação. Falta, ao menos, ainda três pessoas para serem identificadas e presas nesse caso. E também nós pedimos a soltura da menina que estava presa porque colaborou com as investigações. E fiz o pedido judicial para que seja colocado um monitoramento eletrônico nela, até para preservar a própria segurança da menina. Segundo o delegado, ao chegarem na delegacia, os jovens confessaram a autoria do crime. A motivação é exatamente aquela que a gente já desconfiava. A polícia já tinha identificado isso, essa paranoia permanente que habita a cabeça dessas pessoas. A menina fez um sinal que desencadeou uma certa atenção deles. Pegaram o celular da menina, levaram ela para o Matagaro, foi torturada durante muito tempo, apanhou muito. E depois amarrada e executada. Então, o motivo é, o mesmo motivo fútil e imbecil que a polícia já desconfiava. Nós ouvimos até o momento dois envolvidos. Os dois já confessaram a participação e já apontaram os outros que estão presos também como participantes. Então, o que a polícia precisa fazer agora mesmo é identificar os três que, na opinião da polícia, também estão envolvidos, que a gente sabe que estão, mas ainda não tem a qualificação completa. Vamos trabalhar nesse sentido.